Vamos falar agora de um gari que foi atropelado e agora a família e os amigos buscam por ajuda na tentativa de identificar o motorista que teria atropelado e fugido sem prestar socorro. O acidente aconteceu no bairro Vila Nova. Alfredo Neto comigo ao vivo, direto das duas de três da hora. Já se sabe, Alfredo, pelo menos quem é esse motorista, se é homem, se é mulher e o carro que estava conduzindo? Israel, trata-se de uma mulher, o carro seria um Renault de cor preto e com o para-choque dianteiro danificado, caído. Foram as únicas características que os colegas de trabalho dessa vítima conseguiu perceber ali no momento de desespero, assim que o colega teria sido atropelado. Era madrugada de terça-feira, começo de madrugada de terça, quando esse trabalhador fazia a coleta dos resíduos que ficam ali na rua David Alexandria, no bairro Vila Nova. Durante o momento que ele pegou as sacolinhas na lixeira em frente a uma residência e dirigia-se para o caminhão, ele acabou sendo atropelado por esse carro. A mulher que dirigiu o veículo aparentemente estaria embriagada, o som estaria estridente e alto, conforme os colegas de trabalho repassaram a informação. E após atropelar o trabalhador, a mulher nem sequer parou, apenas deu aquela reduzida, olhou para trás e acelerou o carro e foi embora. A polícia militar foi chamada, mas conforme a vítima teria sofrido ali fraturas na cabeça, ela precisou ser resgatada e levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ficou em observação médica. Lá os policiais conversaram com os colegas de trabalho que pegaram as informações pertinentes e registraram o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Agora a polícia civil busca por imagens em circuito interno que possam auxiliar na identificação desse veículo e assim eles conseguirem localizar esta mulher que dirigia esse carro que teria atropelado esse trabalhador e deixado para trás lesionado. Informações no telefone 190 da Polícia Militar anônimamente podem ser feitas para que a polícia possa fazer a identificação dessa mulher que dirigia esse carro para que a mesma responda pelo ato cometido. A partir do momento que a pessoa atropelou o outro e deixou o local, passa a ser uma ocorrência de trânsito para se tornar um crime de trânsito. E agora fica para a polícia civil esse inquérito para tentar identificar quem é essa motorista e responsabilizá-la por esse atropelamento que deixou esse trabalhador ferido na madrugada de ontem, ali no bairro Vila Nova, Israel. É com muita tristeza, né? A gente tem que noticiar isso um trabalhador, está ali no exercício da sua função, os riscos da madrugada e que chama a atenção de como que uma pessoa viu que causou um problema, ainda não para e não presta socorro. O Alfredo, os familiares já deixaram algum telefone de contato para que a gente possa aí divulgar na expectativa de ajudar essa família, principalmente esse trabalhador? Sim, Israel. Foi deixado o telefone, até a gente tem a matéria pronta, está esperando para poder entrar no ar no nosso site, o RCN67. E ela deixou o telefone para que aqueles que possam ajudar a entrar em contato, o telefone 67-984-82-1897. É o telefone da mãe dessa vítima que foi atropelada durante o trabalho e lá no site RCN67 logo mais teremos aí as informações pertinentes desse atropelamento e também a forma de entrar em contato tanto com a mãe da vítima quanto com a polícia, seja militar ou civil, para tentar auxiliar na identificação dessa mulher que teria dirigido esse carro, atropelado esse trabalhador e fugido sem prestar socorro, Israel. Certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Até a próxima, com mais notícias do setor policial.